Fala pessoal, esse aqui é mais um vídeo de um dos nossos atendimentos em corretiva e o equipamento de hoje é um ultracongelador Climakip UCK-170 Esse equipamento está apresentando um probleminha um pouquinho estranho no qual ele desarma por temperatura, atinge a temperatura o controlador faz o corte, envia informação para a caixa de força porém, a contatora fica ciclando, ela arma sozinha fica batendo, mesmo com o ultra desarmado Então pessoal, aqui já vai uma dica para quem é reparador e trabalha com manutenção de equipamentos A gente trabalha com um padrão de atendimento em corretiva no qual a gente procura entender qual é o funcionamento de cada componente e o princípio do equipamento Por que? Cada equipamento vai sofrendo atualizações ele recebe um componente novo, vai alterando as versões, enfim Então isso daí pode, se você está acostumado a trabalhar com um determinado equipamento e ele sofre uma alteração, ele vai mudar o padrão de funcionamento No caso desse ultra, ele se modela e trabalha com um preço status de baixa pressão no caso ele abre em 1.4 psi e fecha em 13.5 psi Esse ultra aqui, basicamente, ele trabalha com o controle do controlador por temperatura você faz o set point de, um exemplo, menos 20 ele atingiu os menos 20 ele vai enviar uma informação para a caixa de força e a caixa de força vai enviar uma informação para a válvula de expansão eletrônica Ele aqui, então, ele possui três componentes que fazem parte do rearme e desarme do compressor e ventilador Então, nesse caso, o problema aqui apresentado é o seguinte O equipamento funciona perfeitamente desarmado por temperatura a contatora fica ciclando, armando e desarmando, armando e desarmando O equipamento em standby acontece a mesma coisa Então isso aí, entendendo esse princípio do funcionamento nos leva às checagens que foram realizadas aqui A gente colocou o manifold na linha para poder identificar duas coisas Se a válvula de expansão eletrônica estava realmente fechando se a válvula de expansão eletrônica estava abrindo em algum momento mesmo desarmado ou se a válvula de expansão eletrônica estava se comportando perfeitamente porém, o equipamento, no caso, a parte mecânica da válvula de expansão estaria dando passagem Nesse caso, o defeito aqui apresentado foi do pressostato A válvula de expansão estava funcionando perfeitamente a parte mecânica dela também não estava dando passagem porém, o pressostato estava fechando e abrindo fora do seu padrão Por ele ser um pressostato de precisão a pressão é muito baixa para poder fazer o controle de temperatura esse pressostato aqui já estava com a faixa de pressão de desarme e rearme totalmente fora e aqui no caso a gente fez a substituição dessa peça e o equipamento voltou a funcionar perfeitamente Então pessoal, assim como todos os nossos vídeos do canal a ideia é ajudar você que tem o equipamento você que é reparador que está pegando o mesmo tipo de problema a identificar e a fazer o reparo ou contratar alguém para poder fazer o reparo do seu equipamento Nós pedimos que se você gosta desse tipo de vídeo se você curte o nosso canal, compartilhe aí dá o like que ajuda muita gente a crescer e a estar sempre postando mais vídeos se você tiver alguma dúvida ou indicação de mais vídeos é só mandar aqui para a gente que a gente vai procurar atender o pedido de todos vocês